Olá, gente! No vídeo de hoje, eu vou te mostrar três modelos de brinco que eu fiz. O primeiro brinco deles é esse daqui de corrente. Eu peguei correntes de cordões que eu não usava mais. Duas bases anzóis. Essas bases você encontra em lojas de sangas, de costura... Eu não sei exatamente o nome da loja. Outro brinco que eu vou te mostrar é um trevo de quatro folhas. Tem mais um brinco que eu trouxe aqui pra vocês também. São duas chaves pequenas de cadeado que eu não tinha mais o cadeado então eu resolvi utilizar elas pra poder fazer esse brinco. O terceiro brinco que eu fiz aqui trouxe pra vocês o passado. O terceiro brinco que eu fiz aqui pra vocês também. O terceiro brinco que eu fiz aqui pra vocês também. O terceiro brinco que eu fiz aqui pra vocês também. Gostou? Deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Curte, compartilha. Beijos. Até o próximo vídeo.